Música Muito boa noite Brasil, está no ar mais um programa Celso Moraes Entre Amigos. Esta noite eu estou recebendo uma grande amiga, ela vem lá do Rio Grande do Norte, é uma potiguar que vem encantando o Brasil. Então vamos abrir as portas e receber minha queridíssima Marina Elali, venha. Olha aí que música gostosa para te receber. Tudo bom Lila, você que canta divinamente essa música né? Tá. Vai hoje nos encantar com o seu sucesso, senta aqui para a gente conversar um pouquinho e você contar as novidades. A Marina, nós sabemos, é uma grande revelação né? Ela tem uma carreira relativamente curta, mas já começou assim com disco de ouro, logo de cara, que beleza né? E continua né? Celso, primeiro eu quero dizer que estou muito feliz de estar mais uma vez no seu programa né? Para todo mundo aí do Brasil, Celso é um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito, boa noite Brasil, mas é verdade né Celso? O primeiro disco, graças a Deus, eu já fui recebida com muito carinho pelo público brasileiro e consegui disco de ouro né? E foram várias músicas aí que graças a Deus tocaram em novelas, em filmes e tal, e aí estou continuando né? E aí seguindo que ela vai contar, ela não vai contar tudo de cá, vai contando aos fofinhos assim né? Vai ir matando a curiosidade da gente, vamos começar cantando assim, está todo mundo né? É curioso, com vontade gente, o que você escolheu para cantar a primeira música para abrir assim? Vamos cantar uma das que você mais gosta né? Eu adoro, que é o Você, que foi o meu primeiro tema de novela, foi o tema da novela América. Pois é. Música de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. E ele ficou com essa carinha essa música, ela canta assim. Você que tanto tempo faz Você que eu não conheço mais Você que um dia eu me lembrei demais Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade Hoje me sufoca De saudade Você que já não diz pra mim As coisas Que eu preciso ouvir Você que até hoje eu não esqueci Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo é só Na realidade aqui em mim Você que ficou Você que eu não encontro mais Os beijos Os beijos Os beijos Que já nunca Fui tanto pra você Hoje Nada Dançou Muito bem Bravíssimo Conta mais um pouquinho Você tem trilhas incríveis Quantas novelas já emplacou Meu Deus do céu Um monte Cinco por enquanto Que venham outras Que venham outras E que venham outras oportunidades também Outras coisas diferentes E teve algumas que marcou mais Todas são lindas Que a gente lembra A gente até vai tocar algumas Todas marcaram Mas sem nenhuma dúvida A novela Páginas da Vida Aí que eu comecei A colocar a carinha na TV Que as pessoas começaram A reconhecer É você que canta aquela música O tema da Nanda Da novela Aí o pessoal falava assim Eu chorei muito com essa música Eu casei com a sua música Eu dancei com a sua música Então assim One Last Cry Que foi uma música Que foi super especial E aí tocou muito nas rádios Então foi o começo mesmo Foi aquele boom Até eu ia fazer uma sugestão Você fazer com o nosso tecladista Aqui o Fabinho Vamos Assim de uma forma mais íntima Lógico Seu programa está muito chique Agora é para um lado Para o outro Aí senta aqui É um músico lá Outro músico aqui Eu quero ouvir de pertinho Está aqui esses dois Essa dupla Sensacional, né Fabinho? Então vamos lá One Last Cry Marina Elali Minha Música Minha Música Minha Música Amém. 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 Maravilhosa. Não é à toa que ela comentou que foi a que marcou mais, mas realmente é super marcante. E me diga uma coisa, você canta muito bem em inglês, né? Como é que você morou lá? Obrigada. Então, essa coisa ajuda também você, né? Eu fiz faculdade de música em Boston, na Berkeley, e foi uma experiência incrível na minha vida. Eu tinha 17 anos quando eu fui, eu fui assim, eu era uma menina assustada, né? Cheguei nos Estados Unidos, quando eu cheguei eu não falava inglês, assim, sabia aquele, né? Básico. Quase o The Book is on the Table. E assim, tive muita dificuldade no começo, mas aí foi muito bom, assim, acho que eu cresci muito, né? Que você tem que se virar, então eu tive que aprender a falar inglês, tive que aprender lá a cultura local, e foi assim uma fase maravilhosa e eu continuo praticando o inglês. Pois é, será que naquela ocasião você já imaginava que a sua carreira fosse assim? Não, e na verdade... Seria com outro opósito, né? Não, e a curiosidade, Celso, é que assim, eu sou nordestina, eu nasci em Natal, e assim, minha vontade sempre foi o quê? Fazer minha carreira no Brasil e tal. E a curiosidade é a seguinte, eu gravei o meu primeiro disco, todo em português, e a última faixa era essa música, porque assim, uma música que eu ouvi na faculdade... É, uma coisa assim, eu falei, ah, quero gravar música em inglês, porque afinal de contas morei quase 4 anos lá, eu gosto, né? Eu falei, vou gravar essa música. E aí Jaime Monjardim escolheu essa música para ser tema de Nanda na novela, Páginas da Vida. E aí a novela, aí foi engraçado que eu me lembro que na época eu chegava nos programas e o pessoal dizia assim, mas eu achei que era uma cantora internacional. Aí eu começava a falar com o meu sotaque nordestino, mas esse sotaque... E ninguém entendia nada, né? Como é que canta em inglês? Com o sotaque assim nordestino fica bonitinho, não fica? Não, mas acho que cantando, acho que cantando não tem o sotaque nordestino. Não, cantando disfarça, né? Mas é engraçado, é engraçado, né? Que você começa a cantar em inglês e de repente vê esse sotaque. Mas então assim, foi despretensioso mesmo gravar em inglês. E aí terminou aqui por causa dessa música, outras músicas aconteceram... Acabaram vindo, né? Acabaram vindo também em inglês, mas assim, a ideia não era essa não. E hoje a sua personalidade musical assim é muito marcante por esse lado de música, né? Depois até nós vamos falar de versões maravilhosas que ela tem, que ela vai cantar aqui também. Mas foi engraçado isso. Mas olha, a gente vai continuar esse papo super gostoso, mas eu queria falar sobre o grupo CRM, que é o grupo mais forte em chocolate no Brasil, né, Marina? Chocolate bom! Pois é, detentores das marcas Copenhague, Dantok, Brasil Cacau e Brasil Cacau. Uma ótima oportunidade de negócio pra você. Abrir uma franquia da Brasil Cacau é fechar negócio com a nova paixão do brasileiro. A Brasil Cacau conquistou o país com chocolate de qualidade cheios de sabor, tornando-se uma excelente oportunidade de investimento. A Brasil Cacau possui mais de 120 tipos de chocolates, deliciosas trufas, tabletes e opções para presentes. Tudo isso a preços bastante acessíveis aos consumidores. A loja possui fonte de chocolate para fundis e uma incrível linha de cafeteria. Em apenas um ano de atividades, tornou-se a terceira maior rede de franquias de chocolaterias do país, com mais de 75 lojas. Uma trajetória impressionante de uma marca que pertence ao grupo CRM, que possui em seu portfólio as marcas Copenhagen e Dantok. O investimento inicial para a abertura de uma loja é a partir de 100 mil reais e de um quiosque, 70 mil. Mas o melhor disso tudo é que o retorno é muito rápido. E então, o que é que você está esperando? Entre em contato agora mesmo e comece a crescer com a Brasil Cacau. E aí, meus amigos, eu vou pedir para a Marina contar, porque ano passado nós tivemos uma grata surpresa, que foi o primeiro DVD. Isso foi, foi. E já o primeiro assim já aconteceu tudo lá. Graças a Deus, né? Eu tenho uma sorte com o primeiro, eu acho. Foi uma felicidade. Meu primeiro DVD foi um sonho Muito tempo, eu sempre quis Porque poucas pessoas sabem que no show eu danço Você já viu o show meu, você sabe A menina dança, a menina toca Vocês vão ver daqui a pouco Aqui é completíssimo Eu queria que todo mundo pudesse ver Porque infelizmente eu não consigo Chegar em todas as cidades do Brasil A não ser através da televisão E através de um DVD Então eu falei assim, eu tenho que fazer um DVD Para qualquer pessoa que quiser me ver dentro de casa Não consigo chegar naquela sua cidade Você quer ver meu show Então assim, foi legal E a gente fez na verdade um DVD super diferente Ele tem um show que foi gravado em Natal Minha cidade, minha terrinha E esse show foi aberto Num lugar muito grande No Machadão, que é o ginásio lá Então assim, tinha mais de 40 mil pessoas Foi aquele momento que rolou Remix, aquela coisa com dançarina E depois eu fiz um show mais intimista No Rio de Janeiro, no Teatro Rival Aí foram as canções como Você One Last Cry Esse momento que a gente está fazendo aqui Mais parecido E tem videoclipes também Aí teve uma participação mais do que especial Eu ia perguntar agora O John Secada já participou dessa TV lá? O John Secada participou do meu DVD Na verdade a história começou no DVD dele Celso teve a oportunidade de assistir o meu show com o John Eu estava lá na primeira fila, lá no Gagarejo Que coisa maravilhosa A gente fez graças a essa música Que foi Lost Inside Your Heart Que foi tema da novela Agora Viver a Vida That's what I've come to know I'm Lost Inside Your Heart I'm Lost Inside Your Heart I'm Lost Inside Your Heart And what no one else can see That's what you gave to me I'm Lost Inside Your Heart And here I'll stay until forever said and done My dream came true the day I met you You're everything to me Our love is all that I believe in No matter where you are Oh no Close your eyes and I'll be there somewhere Lost Inside Your Heart A gente fez uma turnê pelo Brasil, né gente? Então o Celso viu o show aqui em São Paulo E foi assim um dos momentos eu acho que mais especiais da minha carreira até agora, né? Como você falou, a minha carreira é muito curta, né? Mas assim, muitas coisas especiais já aconteceram E esse dueto com o John Eu confesso, já falei isso em outros programas Falo isso quantas vezes for necessário Só caiu a ficha, eu só acreditei assim Quando eu subi ao palco Que ele segurou a minha mão e falei assim É um homem! É ele! É John Sacada! É verdade, tá aqui do meu ladinho Não, é verdade Porque assim, eu sempre fui muito fã dele Um dia eu ainda vou fazer com o John Sacada aqui, né? Com certeza! Se Deus quiser O JC vai trazer, tá tudo providenciado, João? Próxima vinda de John Sacada Vamos mandar um avião a jato lá pra trazer lá um jatinho Pra Miami, traz ele de Miami Especialmente Então vamos fazer, rapaz, Lost Inside I'm lost inside your heart I'm sheltered by a feeling And what no one else can see That's what you gave to me I'm lost inside your heart And here I'll stay until forever set and down My dream came true the day I met you Our love is all that I believe in No matter where you are Close your eyes and I'll be there somewhere I'm lost inside your heart Bravíssimo! Parabéns! Olha aí que interpretação! Depois eu volto com o John Sacada Depois eu volto com o John Sacada Ah! Com certeza! Pois é, meus amigos, vamos conhecer as novidades do grupo CRM O grupo mais forte em chocolate do Brasil Detentor das marcas Copenhagen, Dantop e Brasil Cacau Se você gosta de chocolate, precisa conhecer uma das marcas que mais cresce neste país É a Brasil Cacau Com chocolates produzidos a partir das mais tradicionais e consagradas receitas A Brasil Cacau exibe um toque de criatividade E oferece muito mais satisfação em cada um dos seus produtos São mais de 120 tipos de chocolates que deixam qualquer um com água na boca Isso sem falar nas trufas, tabletes recheados, doces caseiros, entre outros produtos irresistíveis Em apenas um ano de atividade, a Brasil Cacau tornou-se a terceira maior rede de franquias de chocolaterias do país Não é à toa que era chamada de a nova paixão do brasileiro Não perca mais tempo, experimente esse sabor que já conquistou o país Acesse o nosso site para conhecer a linha completa de produtos e encontrar uma loja pertinho de você Brasil Cacau, a nova paixão do brasileiro Atenção, a gente vai começar com a cena do dublê, ok? Fortunato! Seguinte, você vai começar na cobertura do prédio Aí a bunda explode Você vai correr entre as chamas Atravessa a janela de vidro e segura no helicóptero Será atingido por um míssel Aí você se joga e cai em cima de um caminhão que vai estar a 100 km por hora Vamos lá? Você pode não correr os riscos de um dublê no seu dia a dia Mas como mais vale prevenir do que remediar Venha para a seguradora que mais entende de prevenção de riscos Alianz, soluções em seguros de A a Z Marina, super obrigado pela sua presença Você encantou o nosso programa Encantou o Brasil inteirinho E vamos encerrar assim com muita alegria Aquele sucesso maravilhoso que na sua voz fica mais maravilhoso ainda Pode ser? Claro! Acabou, perfeito? Todo mundo que não está em casa junto com a gente, né? Gostoso! Vamos lá, gente! Ah! Sim! Oh, yeah! Ah, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Fecha os olhos para não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu medo Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem duas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Oh, vem, 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 vem Oh, vem, vem Oh, vem Celso, entre amigos Comigo, Marina Elavi Celso, entre amigos Comigo Obrigada, Celso Obrigada nada, gente Vocês não sabem, vocês estão aí em casa Eu sei que está chegando o aniversário Meu aniversário Do nosso amigo Celso E a gente preparou uma surpresa para você Eu e o seu programa, a sua produção É ótimo, a gente E a gente espera que você goste A gente deseja tudo de maravilhoso para você Muito bom E a sua banda vai tocar essa música E esse é o nosso recado para você Que bom, que bom Eu tenho tanto Para lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Olha quem vem aí E não há nada Para comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor Por você Nem o mesmo céu Nem as estrelas O mesmo mar E o infinito Não é maior E o meu amor Nem mais bonito Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Como é grande O meu amor Por você Eles querem me matar Do coração Mas ainda bem Que o coraçãozinho Aguenta aqui Super obrigado Adorei Surpresa mesmo Parabéns Muito Muitas felicidades Super obrigado Muita saúde Muitos anos de vida Então prazer Estar aqui com a Petiache Super obrigado Vamos brindar Olha aí Um champanhe Saúde 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 Vamos beber Tem que beber O que é